O Nath Fils, agora essa do Sarávia, deixou o torcedor preocupado. Boa tarde, Nath. Boa tarde, Thiago. Abraço a você que nos acompanha aqui no Rádio Esportes. É uma preocupação em especial pelo jeito como o Fluminense joga, né? Tem homens de lado de campo, de muita velocidade. O Milito pode tentar uma alternativa com três zagueiros. E aí, pelo lado direito, seria o Fux, mas fica aquela preocupação na hora de recompor. Nos torneios de mata-mata, o Milito tem jogado com uma linha de quatro, com dois laterais como laterais e dois zagueiros. Nesta configuração, aí o mais indicado seria o Mariano, que também não é um lateral de velocidade na hora de recompor, apesar de agregar em outros sentidos, tem uma saída de bola interessante, mas o Mariano, no jogo contra o Bahia, não foi bem. O Atlético sofreu bastante pelo lado dele, ali, o lado direito da sua defesa. Mas é preciso fazer um adendo também. Mariano não jogava há bastante tempo, sentiu o ritmo, o Atlético estava todo modificado, então, os problemas de marcação, eles foram coletivos, né? Aconteceram ali no setor do Mariano, que tinha um zagueiro diferente, um lateral diferente, não tinha o Scarpa e sim um ponta, o Palácios, que não recompunha também, não ajudava, como o Scarpa muitas vezes ajuda. Talvez num time mais ajustado, no time que vem sendo titular, o Mariano não sofre tanto. O Milito não tem muito pra onde fugir também, até porque ainda tem a situação da zaga, né? Se vai utilizar o Batalha como zagueiro, ou se vai com o Batalha no meio campo. Se o Batalha vai no meio campo, a zaga também já fica enfraquecida e já seriam duas mudanças. Enfim, é uma preocupação extra, uma dor de cabeça importante, porque o Sarávia vinha sendo, né, das peças mais importantes do Galo. Edu, Panze, boa tarde. Tudo bem, Tiago? Dois. Meteu um, dois. Diga lá. Tudo bem? Tudo bem. Vamos de Sarávia com a lateral improvisada, já que não tem o Sarávia, o galão da massa. Vai jogar com o Mariano, puxa, e o Mariano é um baita de um cara, sabia? Um cara sério, mas... É um baita de um jogador, tecnicamente também. Foi, não? Mas fisicamente... Não, ainda é. Mas o problema é que hoje o futebol é físico pra caramba, né? A parte técnica ele não perde. É que você perdendo a parte física compromete tudo. Pra um lateral então, né? Sim, compromete... Agora, assim, eu não descartaria o Sarávia, apesar de não ter treinado, né? Pode ser um descanso muscular. Aliás, vai sair já já a relação. Então nós vamos saber se vai ter ou não, né? Eu confirmo, né? Aí, eu acho pouco provável. Eu não descartaria. Se uma coisa ele, assim, ó, não treinou, fez um trabalho na academia, mas tá tudo bem. A informação da assessoria é que ele tem um problema muscular e por isso não treinou, né? Se tem um problema muscular, aí realmente é complicado. Mas eu tentaria não improvisar, tá, Tiago? Eu tentaria ir com o Mariano mesmo, porque se você mexe com o Fux, se automaticamente traz o Batalha de volta pra zaga e entra com o Fausto. E o Fausto não jogou como primeiro volante ainda no Atlético, se eu não estiver enganado. Pelo menos eu não me recorto. Acho que o Milito escalou batalha contra o Bahia justamente pra ele seguir na readaptação da função como primeiro volante. A ideia do Milito, pra mim, inicial, é manter o Batalha como esse primeiro volante, tendo o Fux e o Alonso como a dupla de zaga do Atlético. Perdendo o Sarávia, a opção mais normal seria o Mariano. Você tem o Lianco também, né? Que em algum momento na carreira fez o lado direito, tem essa capacidade, aí sairia menos, subiria menos, mas é um cara meio fi desencapado, né? Eu acho que tá difícil confiar no Lianco também pra jogos tão importantes. O cara toma cartão aí com poucos minutos e já fica prejudicado. Se não der pro Sarávia, eu faria o simples, tá, Tiago? Mariano de lateral, mantendo o Fux e Alonso como dupla de zaga. Sério? Você colocaria o Mariano? Mariano, lateral direito e batalha com o primeiro volante. O Mariano tem uma vantagem a favor dele, sabe o que é? A lei do ex, né, garoto? Ah, tem isso, né? Não é? Quem sabe? Mas assim, você segura um pouco mais o Mariano, né? Ele sobe menos. Mas se for pra segurar, melhor o Fux, não? Não, mas aí você vai trazendo o Fux pra direita, você vai ter que trazer o Batalha pra zaga. Eu acho que na cabeça do Milito tem um pouco disso. E eu não mexeria nisso, deixaria o Batalha como primeiro volante. Você já perdeu o Otávio, é uma perda significativa pra esse time do Atlético. Agora, vai ter que quebrar a cabeça. O Lianco deu uma reclamada, né? No pós-jogo. É, ele falou que só entra em fria, né? E ele não tá errado, né? O reserva, geralmente ele anda ali com o time misto, o time bem mexido, com os caras que têm sido titulares, o Lianco jogou pouco. Mas é uma outra opção. Aí você não mexeria no Fux, você não mexeria no Batalha como primeiro volante e teria o Lianco como um lateral. Mas, cara, sinceramente eu não improvisaria, não tendo o Sarava eu iria de Mariano.